Por conta própria, de Melissa Mecenas Oshiro Estou por minha própria conta, estou pronta, venha me buscar, meu amor, mas não venha, não me ofuscar. Eu quero é o som do mar, as ondas e não me afogar. Eu quero é a fofura da areia e não morrer do amor que incendei. Estou por conta do breu, vem pegar o que é seu. O minuto é agora, o tempo é hoje, vem senão eu vou embora, hein? Vem enquanto o que eu quero é o que você tem. Estou por conta da vontade, estou com desejo, do jeito que você faz a minha felicidade. Cada um sabe um novo jeito, um bom e safado beijo, goiabada com queijo, um doce que derrete na boca. Uma noite é pouca, meu amor, e por isso mesmo que eu quero, porque sempre dá vontade demais. De me perder em você é muito mais. Estou por conta da vida, encontre-me, pois estou perdida. Mas vem logo, enquanto eu ainda posso, se não digo ao meu coração, e ele é danado para dizer não. Se não eu digo à minha mente, e ela fica danada com esse seu tipo de gente. Livre demais, quente demais, e dirá que é tarde demais. Ah, deixa pra lá, que liga para um caminho de se suspirar. Estou por conta dos ares, estou cercando os lares, em busca de filhos de rainhas. Venha, meu príncipe, mas não venha pensando em princesa, pois sou plebeia de vontade acesa. Eu quero é ilustrar suas botas com o luar. Eu quero é a sua realeza me curvar, balançando meus quadris com toda destreza. Vá buscar seu nobre, eu não me fascino por seus cobres. Eu quero é que me cubra com o seu olhar. Eu gosto é que me rodeie com o seu sorriso desejoso. Eu gosto é de deixar o brilho de meu batom sobre seus lábios. Mas vou deixá-lo por aí, vou deixar o meu gosto em sua boca se esvair, para que venha buscar mais um bocado, de pouco a bocado. E poderei dizer até às minhas amigas que você é o meu amado. Mas não vou não, porque ninguém acorrenta o meu coração. Eu sou livre disso, detesto um compromisso. Não sou obrigada a te gostar, e muito menos a continuar. Mas é por isso que eu quero. Você não me esquece, e até não me merece. Mas é o querer livre e momentâneo. É o insano, porque não é amor. Sobe o fogo e a fumaça, e você me encontra. E alguém já disse que te amou? Dessa forma não. Não como meu libertino coração.